Foi aquilo? Você parecia que estava possuída? É, eu acho que eu estava, Dóris, mas... É que quando eu entrei naquela passarela, eu senti uma coisa aqui dentro, Dóris. Parecia que estava baixando um santo em mim, sabe? Eu tive a certeza, Dóris, eu fui vedete em outra encarnação. Sim, certamente, e trabalhava num cabaré de quinta categoria. Ah, Dóris, eu achei que você ia amar minha coreografia. Coreografia? Você chama aquilo de coreografia? Aquilo parecia mais uma dança do ventre de putequim. Dóris, foi chocante, não foi? Foi. Realmente foi chocante. As pessoas estão até agora lá, chocadas, boquiabertas. Ora, ora, francamente, meninas, precisamos tomar providências para que possamos ganhar este concurso, não sei? Vamos mudar os cabelos de Mariana, carregar na maquiagem de Cris? Não sei, não sei. Preciso pensar. Eu não sou de perder. Ah, mas, Dóris, já está exagerando, tá? Porque a Lavina desfilou super bem, eu tenho certeza que ela ainda está no páreo. Ah, e eu tenho certeza que você está fora dele. Ah, mas para que tanto estresse, Dóris? Eu e a Cris até que não fomos tão mal assim, né, Cris? Eu só espero, menina Mariana, que os juízes concordem com você, sabe? Porque senão, meu bem, adeus, Taiti, e adeus 10 mil dólares. Ué, eu achei que você estava fazendo isso pela malhação, Dóris. Sim, sim, naturalmente que foi pela malhação também, não é? E você, menina, se gosta tanto aqui desta academia, deveria ter agido mais profissionalmente. Adores. Mas se eu tivesse sido mais profissional, eu ia ser desclassificada. Você sabe muito bem as regras desse concurso. Não pode profissional. E você, menina, se eu tivesse sido mais profissional. Gostosa, eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fé, de pele no cima, cuidada e garota. Eu sou perigosa. Eu tenho veneno, uma doce da boca. Eu tenho um demônio guardado no peito. Eu tenho uma pata no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca, da frente de mim. E eu sei que eu sou, bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fé, de pele no cia. Eu trago a dor. Eu sou perigosa. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você, meu escravo. Eu faço você feliz, sem medo. Eu vou fazer você ficar louco. Eu sou muito louco, muito louco. O bebê dentro de mim é muito louco, dentro de mim. Muito louco, dentro de mim. Muito louco, dentro de mim. Põe bonita nisso, hein, Romão? Olha o que te perdi, rapaz. Cara, você me perguntou, cara? Não, passou, passou. Eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. É, eu sou uma fé, de pele no cia. Cuidado, garoto. Eu sou perigosa. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você, meu escravo.